DJ Mandrake, Mago dos Magos, tá ligado né? E aí DJ Luan PJ, sem graça, sem gracinha porra Nós tira a onda, nós tira a onda Com menor novinha, na onda do lança Na onda do lança, na onda do lança Com menor novinha, na onda do lança O vidro do pico verde deixa mais igual criança Com menor novinha, na onda do lança O DJ do baile deixa as novinha maluca Quando lança esse beat a bunda vai às alturas Então joga chuca, então joga chuca Então joga chuca, que o bonde vai à loucura Então joga chuca, que o bonde vai à loucura DJ Mandrake, Mago dos Magos, tá ligado né? E aí DJ Luan PJ, sem gracinha porra Nós tira a onda, nós tira a onda Com menor novinha, na onda do lança Na onda do lança, na onda do lança O vidro do pico verde deixa mais igual criança Com menor novinha, na onda do lança Na onda do lança O DJ do baile deixa as novinha maluca Quando lança esse beat a bunda vai às alturas Então joga chuca, então joga chuca Então joga chuca, que o bonde vai à loucura Então joga chuca, que o bonde vai à loucura É lançamento do RD, caralho Eu lancei mais uma Então joga chuca, que o bonde vai à loucura E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL